Na maioria das fábricas, o sistema de ar comprimido desempenha um papel vital no processo de produção. É por isso que é importante que eles sejam conectados, visualizados e monitorados em seu sistema de controle centralizado. Ao contrário dos protocolos complicados do passado, o Smart 2 SCADA da Atlas Copco oferece uma integração suave e perfeita a rede de monitoramento SCADA da sua fábrica. Basta conectar o sistema de ar comprimido à internet industrial por meio de uma rede LAN e você estará pronto para começar.